Hoje eu quero falar sobre pastor e ovelha. Jesus encontrou na relação entre pastor e ovelha a melhor analogia para ensinar sobre o relacionamento da liderança no cuidado e discipulado da igreja. O pastor protege e livra as ovelhas dos ataques dos lobos que tentam roubá-las, matá-las e destruí-las. Ele também carrega um cajado para afugentar e impedir com que esses lobos as ataquem. E também ele usa esse cajado para mantê-las no caminho certo. E quando o pastor chama as suas ovelhas para entrarem no aprisco, elas ouvem, elas reconhecem e elas obedecem a sua voz. Isso é fruto de comunhão entre si. Há uma diferença entre afronta e confronto. Afronta gera julgamento e condenação, enquanto o confronto gera perdão, amor e fé. E a liderança humana é muito mais, mas muito mais do que cristãos qualificados que possuem um cargo ou um talento excepcional. Mesmo apesar que essas características sejam importantes. E todo aquele que se sente vocacionado precisa ser capacitado em todos, mas em todos os sentidos para atender e servir as pessoas em suas necessidades. Para que haja uma saúde espiritual, os líderes da igreja precisam ser boas ovelhas que obedecem a voz do pastor principal, Jesus, antes mesmo de serem comissionados a pastores conduzindo as ovelhas. Se não aprender a ser uma boa ovelha, não estará apto para ser um bom pastor. E a liderança precisa exercer autoridade, não pelo cargo que ela possui, mas pela influência do caráter, do caráter de Cristo na vida de cada um. E é isso que, em grande parte, o apóstolo Paulo disse aos cristãos das igrejas locais para que fossem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está falando para você ser igual a Ele, mas para você imitar o comportamento dEle, assim como ele imita o comportamento de Cristo. Ele influenciava pelo exemplo que ele desempenhava e não pela função que ele tinha. Antes de ser um bom pastor para as diferentes igrejas que existiam na época, Paulo foi uma boa ovelha que ouvia, reconhecia e obedecia aos ensinamentos de Cristo, bom pastor. Existem muitas denominações em que líderes disputam lugares de poder para serem servidos e ao invés de servirem as pessoas. Isso é uma ditadura, onde existe um ditador que dita as regras e obriga as pessoas a uma obediência cega. E o chamado para a liderança não é uma profissão, mas sim uma vocação gerada pelo Espírito Santo no coração do homem. E lá em João 10, Jesus fala dessa relação entre pastor e ovelha, quando Ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem e obedecem. E Ele chama cada ovelha pelo seu nome. E o pastor sempre está à frente, conduzindo, apacentando, abrindo caminhos para que essas ovelhas possam ser apacentadas, elas possam comer o que elas precisam comer. Mas quando nós ouvimos o pastor chamando, elas levantam as suas orelhas, levantam a sua cabeça e vão em direção ao pastor. Exatamente isso que Jesus está querendo mostrar. Se tem uma coisa que a ovelha não tem bem, é a visão, ela não enxerga bem, mas ela tem uma audição muito apurada, elas ouvem muito bem. E quando elas ouvem a voz do seu pastor, elas reconhecem e elas vão exatamente em direção ao seu pastor, porque há uma confiança, há uma relação entre eles. Durante muito tempo na minha caminhada com Jesus, eu sempre me perguntei qual é a mensagem em Salmo 23 que ela quer nos ensinar. Ela diz, O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, ou de nada tenho falta. Ela também diz que ele unge minha cabeça com óleo. Parece que Deus estava ungindo a cabeça do salmista para mantê-lo saudável. O que, na verdade, eu entendi que não era apenas uma figura de linguagem essa passagem. O pastor carrega junto com ele, além do cajado, um óleo para ungir a cabeça da ovelha para que ela não fosse atormentada pelas moscas. Beuzebú significa príncipe dos demônios e também príncipe das moscas. E a mosca gosta de sujeira, a mosca gosta de carne apodrecida. Então o pastor passa o óleo sobre a cabeça da ovelha, principalmente sobre as orelhas, para que essas moscas não entrem na orelha dessa ovelha, para que ela não deixe de ouvir, reconhecer e obedecer a voz do pastor. E quando o pastor unge toda a cabeça da ovelha com esse óleo, ele traz paz, porque nós somos frequentemente atentados e atormentados em nossos pensamentos, batemos a cabeça, não sabemos para onde ir, ficamos desorientados. Então você precisa pedir para que o Senhor derrame desse óleo sobre a sua cabeça, para que haja paz na sua mente, haja paz nos seus pensamentos. Jeremias diz que Deus não te deu pensamentos de mal, mas Ele te deu pensamentos de paz para que tenha uma esperança e um futuro. Às vezes os pastores lançavam o seu cajado nas ovelhas mais teimosas, que se desgarravam do rebanho e se recusavam a ouvir o seu chamado. E algumas vezes também os pastores tocavam gentilmente as ovelhas, que se desviavam do caminho com o seu cajado de quase dois metros de comprimento torcido em uma das extremidades. Tanto a vara como o cajado e o óleo, eles serviam para proteger as ovelhas das adversidades, dos perigos e de qualquer outra situação que viesse pela frente. E no Novo Testamento a palavra pastor, ela se refere a alguém que cuida, que discipula, que protege, que provê o povo de Deus. E também ela não era considerada como um título, como nós vemos nos dias de hoje. Um dia Jesus, o grande pastor, irá retornar e reunirá todo o seu rebanho em um único aprisco e separará as ovelhas dos bordes. E enquanto esse dia não chega, Jesus está à busca de todas, por todas as ovelhas perdidas. E suas ovelhas devem se submeter a ele para serem úteis ao reino de Deus, até finalmente poderem habitar na casa do Senhor para todo o sempre. E eu quero encorajá-lo a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Envia para o seu pastor, seu discipulador, compartilha nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, para que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Ok? Valeu e te vejo no próximo vídeo. Um abraço!